O exército israelense anunciou nesta quarta-feira a morte do comandante do grupo xiita Hezbollah para a região de Giã, identificado como Hussein Halim Harbi, enquanto prossegue sua ofensiva no sul do Líbano. Israel acusou o miliciano de executar numerosos ataques com foguetes contra comunidades da Galiléia e, mais especificamente, contra a área de Metula, segundo um comunicado militar. As forças israelenses também mataram vários combatentes do Hezbollah em vários ataques aéreos contra o sul do Líbano, que foram identificados tentando lançar foguetes contra o norte de Israel. Desde que Israel começou sua escalada bélica contra o Hezbollah no Líbano no final de setembro, 15 civis israelenses perderam a vida em ataques dos xiitas contra o norte do país. Por outro lado, os bombardeios israelenses contra o Hezbollah, concentrados principalmente no sul e no leste do Líbano, mas também nos subúrbios do sul de Beirute, mataram mais de mil pessoas e obrigaram mais de um milhão a fugir.